Liberdade Provisora e o Plágio. É, gente, os compositores ficaram revoltados. Gira a vinheta. A vida é na sua liberdade provisória. Vai ter que me aceitar de volta. A outra imunita. Bom, eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Vocês aqui no canal TV Meu Sertanês, o canal mais sertanejo do Brasil. Eu tô igual o Henrique, assim, ó. Implorei. Bom, galera, já vai deixando o dedo de um like aí pro Henrique Juliano, pro TV Meu Sertanês. Vocês estão ajudando muito o crescimento do canal. Isso ajuda muito o crescimento do canal. Então deixa o dedo de um like aí, por favor. Vão bater aí dois mil likes nesse vídeo. E comentem aí o que vocês acharam sobre esse vídeo e esse plágio aí. Que a gente vai explicar tudinho aqui pra vocês. Também se inscreva no canal. Vamos bater aí quanto? 300 mil inscritos. Isso aí ajuda a gente aí. Se inscreve. E também segue a gente lá no Instagram. A gente mostra muitos bastidores aí do Mercado Sertanejo. Os eventos. A gente faz muita pergunta sobre os vídeos que a gente cria aqui. Pessoal, a dupla Henrique e Juliano. Estão aí arrasando nos streamings com a música Liberdade Provisória. É claro que eles estão soltando outras e também são muito fortes. Só que Liberdade Provisória é o hit do novo trabalho do Henrique e Juliano, que foi gravado aqui em São Paulo. Exatamente. Essa música, só pra você ter uma noção, em um mês de lançamento, no Spotify, ela tá com 47 milhões de plays. E no YouTube, ela tá com 70 milhões de visualizações. Então, assim, pra um mês, 70 milhões de visualizações é astronômico. Essa música veio pra mudar mesmo. Hoje, uma música, pra se considerar sucesso, ela é de 50 a 100 milhões, né? Hoje, um milhão, dois milhões. Assim, não tem muita diferença pro mercado, pros artistas grandes. Veio pra mudar o mercado, que tava cheio de bachata, música sobre bebida. E ela veio com uma música romântica, sofrência, uma coisa assim. Com uma melodia incrível. Bem a cara de Henrique e Juliano. Uma harmonia incrível, totalmente diferente. E incentivando os compositores do mercado sertanejo a compor com mais vontade, né? E não escrever qualquer merda aí e passar pra artistas, né? Vamos falar a verdade aqui. E os compositores dessa música é o Henrique Castro e o Elvis Elan. A gente tem que parabenizar os dois. Então, quando surge uma música de sucesso que vira um destaque em meio a tantos outros lançamentos, muitas das outras duplas, né? Ficam olhando e já começam a mirar ali no mesmo estilo de música. E acabam pedindo, né? Demandando aos compositores que produzam umas primas, né? Produzam músicas parecidas, na mesma proposta. Vamos dizer assim. Música-prima não necessariamente é um plágio, mas é uma música-prima. É um espelho, não é mesmo? Então, não é muito legal. Mas existe músicas que, gente, acabam indo pro ridículo, né? Indo pra falta de bons sens. E é o que a gente vai falar agora. Bom, turma, o Henrique Castro, compositor da Liberdade Provisória, ele jogou no grupo de compositores lá de Goiânia, no WhatsApp, uma música que eu vou mostrar aqui pra vocês, que é essa música aqui. Virei um bebo alterado Bebendo pra tudo que é lado Já tô dando aqui meu recado Só saio daqui se for algemado Pra ficar pior ainda Pode chamar a polícia Não tô respeitando ninguém Nem essa medida protetiva E aí ele pediu a opinião da galera lá nos compositores Porque lá só tem os caras que fomentam mesmo o mercado sertanejo Os grandes compositores e compositores honestos E profissionais E essa música é do Bellini Braga E aí os compositores ficaram Pô, cara, você tá de sacanagem Essa música é um plágio Segundo os compositores falaram aí e tudo mais E já deixa a sua opinião também Se parece ou não E aí os compositores foram lá na publicação do Bellini Comentar, né? Ficaram revoltados e foram lá expressar A revolta, na verdade, né? Sobre o caso dessa música ser idêntica à Liberdade Provisória Pois é, pessoal Um dos comentários, assim, que me chamou a atenção Foi do Bruno Sucesso Que comentou Que música original, hein? Tive a impressão que era alguma que eu conheço Mas deve ser só impressão É que ele foi sarcástico, né? E o Bellini ainda respondeu Que bom que teve Essa é a ideia Foi tão boa que resolvemos dar continuidade Essa é a continuação No caso, a continuação da Liberdade Provisória É, mas ele não percebeu ali a sacada Que o cara, o compositor estava tendo Sendo sarcástico, na verdade Não estou elogiando Além dele, teve muitos nomes de compositores Que apareceram lá Como o Caco Nogueira O Bruno César Grande compositor O Bruno César comentou Meu amigo, tem vergonha não? Como você lança um plágio desse? Pelo amor de Deus Vergonhoso Até a Dupla Rua Marques e Vinicius O perfil da Dupla Rua Marques e Vinicius Que são excelentes compositores Uai, plágio? Dá processo, viu? Então, muita gente foi comentar Até o Elcio de Carvalho Compostor respeitadíssimo No meio sertanejo Compostor de calma Entre outros sucessos aí Ele comentou lá Chefe, você tinha que pegar a prisão perpétua Por esse plágio Pelo amor de Deus Calma, Elcio Que feiura É os termos jurídicos, né? Música não é isso não, mano Apaga que tá feio Entre eles, o Rick Monteiro foi comentar O parceiro Kleber Paraíba também Foi comentar Pra plágio não tem medida protetiva não, viu? Ele fez até uma chacota aí Com a música do cara Um conselho de brother Apaga que ainda dá tempo Até o Danilo Dávila foi lá comentar Ai, gente, vergonha Ele queria ser notado Foi notado de uma maneira errada Aqui, a gente não quer que vocês aqui do canal Vão lá no perfil do Belim Pra xingar Pra falar qualquer coisa Porque não é isso que a gente quer fomentar Esse vídeo é mais assim Como um alerta Pros cantores que estão chegando Pessoal, não é assim que funciona o mercado Você não vai chamar a atenção Não vai causar boa impressão desse jeito Você se queima com um monte de gente Que poderia estar te ajudando no futuro Por exemplo, um monte de compositor desse É claro que se você pagar Eles vão te vender uma música Mas você fica queimado Você fica... Seu nome é reconhecido pela primeira impressão De uma maneira ruim, né? E aí até a gente foi atrás do Belim Ele respondeu pra gente Qual era a intenção dele com essa música Exatamente E foi até bacana que ele reconheceu o erro Ele comentou assim Eu fiz uma brincadeira Que seria uma versão real de um vizinho meu Não, Belim Não foi uma brincadeira, né, velho? Você ia fazer lançamento com um clipe Mas até aí tudo bem De um vizinho meu Porém a galera não enxergou dessa forma Muito triste É lógico que não, né, cara? Mas assim Aí ele continuou Mas entendo eles Assim como sou o compositor Não havia pensado que poderia levar Tão radical Assim Até errou aqui Mas poderiam levar De uma forma tão radical, né? Assim Mas a letra Como é diferente Vamos trabalhar outra melodia E harmonia E colocar para rodar Então eles vão trocar a melodia E harmonia aí da música E vai continuar com a letra Mas vamos ver aí Como é que vai ficar Porque a melodia e a harmonia Rapaz Tá idêntica aí Da liberdade de professor A letra tá sem identidade Porque segue a música De outra dupla Uma dupla gigante Não tem como bater, gente Não tem E assim Quando ele fala que é brincadeira Me desculpa Mas quando você faz uma paródia Quando você pega o violão E grava na sua casa Em formato não profissional E aqui a gente vê Que tem um banner Foi produzido em um estúdio Tem tudo certinho E a ação clipe É profissional, entendeu? Uma brincadeira profissional, talvez? Pode ser Então assim Pessoal Não caiam nessa Não façam músicas Muito parecidas com músicas Estão estouradas Você só vai causar Uma impressão dentro do mercado O mercado é feito de convivência Feito de boas amizades Não façam isso Não caiam nessa armadilha É, não vão lá xingar o cara Isso aqui é um alerta mesmo Pra galera que tá começando E também pro Bellini, né? Eu acho que ele aprendeu Eu acho que ele Vai pegar isso como uma lição, né? Todo mundo Recebe uma lição na vida Recebe todo dia, na verdade, né? Então espero que ele receba aí E foque aí De uma forma honesta E sincera aí Pro sucesso da carreira dele também Lembrando que a gente aqui do canal Não tá falando Que a gente não está acusando ele De plágio Porque plágio é crime Então a gente não tem Quem somos nós pra falar? É, a gente não tem propriedade Pra falar nisso Vamos deixar aqui Pra você opinar Mas a nossa opinião Ficou muito parecida Mas opina aí no comentário Então eu espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like Comenta aí Se inscreve no canal Segue a gente lá no Instagram E ó Tchau, obrigado Apertando o botãozinho do e-mail Ó Vamos lá, pá Pode chamar a polícia Não tô respeitando ninguém Nem essa medida protetiva Me aceita aí na sua vida Pode chamar a polícia Pode chamar a polícia Não tô respeitando ninguém Nem essa medida protetiva Me aceita aí na sua vida Me aceita aí na sua vida Me aceita aí na sua vida Tá bom? Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.